Agora eu sei O que eu devo fazer Agora tudo ficou claro pra mim Vou entregar A minha vida em suas mãos Eu estarei bem mais seguro assim Cada vida é um universo Mas eu não sou nada sem você Cada um tem o seu próprio mundo E o meu gira em torno de você Eu vou deixar Você guiar meus passos Assim eu nunca mais vou me perder Eu quero ver o mundo Através dos seus olhos Me ensine tudo o que eu preciso saber Cada vida é um universo Mas eu não sou nada sem você Cada um tem o seu próprio mundo E meu gira em torno de você Não deixe que nada De lá me aconteça Então me sempre conta de mim Me livre do caos Que atormenta minha mente A minha alma em torno de você A minha alma em torno de você A minha alma em torno de você Cada um tem o seu próprio mundo E o meu gira em torno de você E o meu gira em torno de você E o meu gira em torno de você Agora eu sei O que eu devo fazer Agora tudo ficou claro Pra mim Pra mim